Bem, sabemos que um dos motivos pelos quais o Bitcoin caiu foi a influência da Terra Luna. E depois de todo esse bafafá, eu agora vou trazer pra vocês duas informações que podem ser de extrema relevância pra você que quer entender um pouco mais a respeito das oportunidades do Terra Luna e o que tá rolando nesse momento. Bora lá! Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo. Sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. Desde já te convido a se inscrever e ativar o sininho das notificações pra ficar sempre por dentro de tudo que acontece nesse mercado e deixa aquele like maravilhoso que tanto ajuda a gente aí. E você, quer saber como ganhar dinheiro com o Bitcoin? Como ganhar dinheiro com o criptomoedas? E eu estou agora divulgando aí o meu curso de trade. Na verdade tem mais do que trade nele, né? Mas digamos que o trade seja o foco. Então se você quiser aprender, se você quiser fazer parte aí de uma comunidade que realmente ganha dinheiro com o criptomoedas, te convido a conhecer meu curso que vai ter um desconto aí pelos próximos 20 dias. Então clica aí nesse primeiro link na descrição. Desde o jeito disso, bora lá! Bem pessoal, sabemos que o Bitcoin despencou pra caramba, teve uma correção absurda e a gente não tem como jogar tudo isso na conta da Terra Luna, obviamente. Mas digamos que eles tiveram uma parcela relevante de culpa. O Bitcoin, ele caiu principalmente por conta de que ele teve um período de alta muito grande aí dentre os períodos de setembro de 2020 até mais ou menos março de 2021. E o que acontece é que ele não deixou muita referência pra gente fazer suporte e resistência, pra gente ir traçando tais índices de interesses do mercado e por conta disso, na hora que ele foi cair, acabou caindo de maneira expressiva. Então, em questões técnicas, né? Podemos dizer, olhando apenas gráfico, a gente não tinha muita região dele foi bater onde? Onde que é o suporte que realmente segurou a galera? Foi lá o de 2017. Claro que pode ser que caia mais, pode o negócio piorar? Claro que pode, não há nada que não possa piorar aqui nessa situação. Mas essa interação que teve nesse preço não é uma resposta que aconteceu aqui em novembro de 2020. É uma resposta de algo que foi formado lá em 2017. Então a gente retrocedeu bem o preço e fique aí preparado pro que pode acontecer. Tivemos também instabilidades a nível mundial, a gente sabe que passamos aí pelo Coringa 18 e muita coisa no mundo foi abalada, não necessariamente apenas pelo fato das vidas terem sido perdidas, que por si só já é algo terrível, mas as péssimas decisões tomadas aí, infelizmente, pelos governantes acabaram abalando muito a economia a nível mundial e nós estamos falando de um ativo de alta volatilidade em um mercado de incerteza, ele cai pra caramba. É basicamente isso. E eu até já cheguei a mostrar pra vocês que existiram outros momentos em que o Bitcoin caiu bem mais do que agora. Se você for ver, né, a gente teve aí já quedas de, ó, 85%. Essa outra queda desse ciclo foi 84%. Esse ciclo de queda aqui chegou a render 70%, 71% na verdade, né, essa correção que a gente viu aqui, ó, 76%. Até essa correção que a gente teve, ó, daqui de baixo, daqui de cima até aqui embaixo, 82%. Então, digamos que essa correção inicial que tivemos aí de 57% dentro da normalidade de ciclo e essa correção de mais de 70% também tá dentro da normalidade do ciclo. Então, além de ser um fator técnico que o Bitcoin subiu com muita expressividade, aliás, de maneira muito expressiva, não deixou muita referência pra gente, a gente ainda pode considerar que, tecnicamente, é uma correção do normal, apesar de ser uma correção muito expressiva. Mas sim, um dos responsáveis foi a Terra Luna. Isso porque eles decidiram criar aí o projeto lá, o ST, e a galera conseguia ganhar aí 20% ao ano, guardando dinheiro em dólar, era um negócio meio que garantido, né, assim, aquela cara típica de pirâmide financeira. Mas, ao mesmo tempo, a gente não tinha como ter certeza absoluta, embora tiveram alguns especialistas aí que avisaram. Mas a questão é, eles encheram o Pandu de quê? De Bitcoin e de Avax. Daí, o que aconteceu? O ST, que tinha muita gente investindo nisso, quebrou? Ele começou a despejar Avax e Bitcoin no mercado. Despejou, 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 e daí puxou todo mundo junto com ele, né? Então, assim, o ST teve um... Teve uma mão, não só uma mãozinha, deu uma porrada aí no Bitcoin, por conta disso, ele despencou bastante também, tá? Então, é um dos fatores e um fator de relevância. Então, primeiro, eu queria dizer pra vocês que daí já é caso de polícia, tá, pessoal? Só aí, até no Decrypt, aqui, foi replicado pelo portal do Bitcoin, ó. A Interpol aprovou um pedido feito por promotores sul-coreanos para emitir um alerta vermelho contra DoNo, que é o cofundador do derretido projeto Terra e das criptomoedas Terra Luna e Terra USD, no caso, UST, né? E de acordo com as agências de notícias do Bloomberg, não foi acusado de violar regras do mercado de capitais na Coreia do Sul e enfrentar processos legais em várias jurisdições. De acordo com a comunicação dos promotores sul-coreanos, um alerta vermelho para o cofundador da Terraform Labs foi emitido, o que significa que as agências de aplicação da lei em todo o mundo agora vão cooperar para localizar e prender o fundador da Luna. Gente, o negócio realmente virou caso de polícia, né? É treta isso daí. Bem, e a questão é que existem fortes, fortíssimos indícios que apontam que os donos da porcada aí realmente agiram na maldade. Eles viram que o negócio ia colapsar, saíram vendendo e dane-se, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Agora, o segundo ponto, que eu acredito que é o que realmente vai interessar você, aliás, vai interessar bem mais, que é o que está acontecendo nesse exato momento. A comunidade está se unindo para tentar ressuscitar o projeto. Daí eu vou até ler aqui mais um trecho de uma matéria, ó. A corretora de criptomoedas Binance anunciou que vai apoiar a iniciativa da comunidade da criptomoeda Terra Classic, ou LUNC, enfim, e implementar um mecanismo de queima das taxas de negociação em sua plataforma. Todas as transações de LUNC, antiga Luna, haviam passado a cobrar 1,2% de tokens, cobrança chamada Burtax, enfim, desculpa a pronúncia aí, para que os mesmos saiam de circulação. Abre aspas. A quantidade específica de LUNC a ser queimada, seu valor equivalente em USDT e OID de transação no blockchain serão atualizados a cada semana neste anúncio até o novo aviso, disse a equipe de suporte da Binance. E segundo nota, o período de validade, né, já começou, né, ok, foi no dia 21, e vale para os pares de negociação à vista e à margem da moeda. O cálculo total de taxa de negociação nos pares de negociação à vista e margem LUNC a serem queimados na semana anterior será feito toda segunda-feira à meia-noite e a transação de queima subsequente on-chain e o relatório semanal serão atualizados toda terça-feira. Então vai rolar queima na segunda, relatório na terça, na verdade, para a gente não vai ser bem meia-noite, mas enfim. Vale lembrar que o fuso horário TC perfaz 3 horas a mais do que no Brasil. Então, na verdade, para a gente vai ser equivalente a 3 da manhã. Bem, mas tudo isso, para dizer o seguinte, com a redução da oferta da quantidade de moedas no mercado, a gente pode ter, por consequência, um aumento exponencial. Claro que, presta atenção nisso, nenhuma moeda, nenhuma criptomoeda, aliás, especificamente, consegue manter uma alta a médio e longo prazo sem que o Bitcoin esteja voltado para uma alta a médio e longo prazo. Então, a gente vê aí fenômenos de o Bitcoin está caindo ou está lateralizado e algumas moedas que sobem, 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 sobem. Mas, gente, enquanto o Bitcoin não subir de vez, ninguém, ninguém, tipo o Bop, já assistiu o Bop? O Bop chega lá no pé do bop e fala, não vai subir ninguém, mais ou menos isso, né? Pode ser que uma ou outra tenha um destaquezinho e tal, mas no fim das contas, se o Bitcoin não sobe, ele não deixa subir ninguém. Eu, como criptoentusiasta, tenho a obrigação de dizer para vocês qual é a minha estratégia diante disso. E, para ser bem sincero, eu não estou aplicado em realizar hold da LUNC, porque, ainda assim, eu penso que, até você provar que focinho de porco não é tomada, a coisa pode ir longe. Igual aconteceu com a Nano, né? Naquela época, lá em 2017 ou 2018, enfim, um projeto excepcional, era algo maravilhoso, dava para substituir o Bitcoin, mas o que acontece? Rolou um assunto meio tenso em cima, a corretora roubou o dinheiro das pessoas, falou que a culpa era do pessoal da Nano, enfim. Então, assim, a gente está aí diante de um projeto de um cara que está sendo perseguido pela Interpol, o cara está sendo perseguido a nível mundial, e, no fim das contas, isso daí pode impactar no preço, tá? É o grande problema de quando você tem uma cara à frente de uma criptomoeda, ou à frente de uma empresa, ou à frente de um ativo. Se esse cara está indo bem na sociedade, por consequência, esse ativo pode ir bem, não é o que ele vá, mas ele pode ir bem. Agora, se tem uma imagem ruim atrelada, cara, é difícil ressuscitar. Então, se for para a gente operar com o Unc, que é coisa que eu também não tenho o intuito de fazer por agora, é operar mais voltado para o scalp e para trades mais rápidos, tá? Não forçar um day trade, obviamente, porque não faz parte do meu método isso, mas buscar oportunidades nessas oscilações mais rápidas aí de mercado. Mas agora, coloca aí nos comentários o que você pensa a respeito disso. Vale a pena holdar a LUNC? Você vai treinar? O que você vai fazer em relação a isso? Bem, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações, deixar aquele like maravilhoso. Muito obrigado por ter assistido e até mais!